Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí Luquinha, também temos aqui o João Vitor Papoca Menino, Snake, Thiago King, Brandon, Jorge, Prisim, Wellington Klaski, Jesus te amo Snake. E o Murilo com o Cielo, morreu, o Murilo deve estar chupando o canal de áudio. Salve, salve, eu esqueci de desmutar o microfone, mano. Essa porra toda hora, essa imundice toda hora me fode, velho. Você está em primeiro, essa porra fode, velho. A rampa não aparece, ô, bagulho. É culpa do Luquinhas. É mano, Luquinhas. Mó bosta do caralho, velho. Eu estou em primeira pessoa. Aqui nem compensa você sair, tá ligado? Primeira pessoa é o sonho do João. Eu estou em primeira pessoa aqui, ó. Não peguei o checkpoint, droga. Primeira pessoa lixo. Vai, vai, vai. O Cielo em primeiro, velho, é um milagre. Coitado, sempre fiquei em primeiro. Eu estou em primeira pessoa de novo. Quanto vezes você conheceu, Cielo? Vai te foder, ô, Snake. Eu peguei em primeira pessoa o checkpoint. Ah, não. Ah, que bosta. Eu estou dirigindo em primeira pessoa. Tá bom, papoca. Ninguém quer saber, não. Caralho, mano. Perdi o checkpoint. Para de narrar essa bosta aí. É um traque da vida. É que eu já estou treinando para o PS4. Ah, não, cara. Ah, meu carro explodiu, mano. Meu carro trabalhou, caralho. Meu carro trabalhou, caralho. Meu carro bateu. Olha pra porra, velho. Porra, velho. Lembrando que o link desta corrida bufada vai estar aí na descrição, caso vocês quiserem jogar. Uma corrida até que legal. O Luquinha já fez melhor, tá ligado? O Luquinha já fez corrida melhor. Mas hoje ele acabou fazendo nas coxas e aí acabou fudendo. Agora é a hora mais crítica dessa corrida que a terceira vez que eu estou tentando gravar. Uma avó do Papoca escarrou. A outra, meu HD, acabou a... Acabou a parar. Ah, mano. Vai tomar no cu que eu fiz isso. Ah, vai se fuder. Olha isso. A outra avó do... Uma avó do cara escarrou. A outra, o HD, acabou o espaço. E nessa daqui, nós já estamos fudendo. Ih, o cara já terminou, velho. Caralho. Caralho. Vai. Eu estou me fudendo. Sai, Wellington. Sai. Esse título é meu, mano. Sai daqui. Snake. Freia, freia, freia. Ah, peguei. Uh. Caguei, velho. Caguei, já peguei o checkpoint ali no capote ali. Nossa, agora é que eu peguei o primeiro checkpoint, mano. Mentira. Que checkpoint você pegou a primeira? Ah, é patente de ver. E aí? É aquela porra lá no carro. Não estava pegando velocidade. Boa, moleque. Pegamos o checkpoint aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer a proeza de chegar, velho, naquele checkpoint ele pegar direto sem precisar fazer aquela rampa. Será que dá? Acho que não, né? Vai se puder. Ah, o cara chegou primeiro aqui. Vou tentar. Eu vou tentar. Consegui fazer isso, Doc. Eu também. Consegui. Ah, moleque. Eu fiz... Sabe o que? Eu caí um pouquinho antes, aí eu rampei. Ih, já levei o N.C. Já. Eu vou levar o N.C. nessa porra. De novo, né? Fiquei na rampa ali, ó. Vou fazer um bagulho agora. As três vezes gravando cuidado, as três ele tomou no cu. Vou fazer aqui, sotaque. Vai tomar o N.C. mesmo. Olha a rampa que o Luquinha fez aqui, mano. Que rampa do satanás é essa aqui, Luquinha? Olha lá, velho. Não, mas tá certinha. Ele só sabe rei. Ele só sabe rei. É, parece um chupador de pinto. Não, não, não. Parece um chupador de pinto. Eu vou... Eu vou dar dislike. Galera, se você gostou dessa corrida, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, o favorito do vídeo não é inscrito do canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo. Se caso você é novo por aqui e não conhece o canal, realmente dá uma olhada para ver se você gosta para se inscrever. Não venha se inscrever por empolgação, porque seu amigo somente indicou. Porque tá foda, tem muito inscrito fantasma no canal. Isso aí não é legal. Se realmente você gostar do meu trabalho, se inscreva. Se não, passe reto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quem sabe no próximo vídeo eu te conquisto. Porque, mano, tá foda. É muita gente vindo, pouca gente acompanhando. Isso não é legal. Então é isso. Desde já, meu. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!